O que aconteceu? Com o petrolão Era um jeguinho levando água pra acudir o povo Carro-pipa abastecendo em quem deles voltou E o pobre do vovô pra comprovar que tava vivo Ia pra fila do banco Era desprezado o povo da nossa nação Um povo tão sofrido de bom coração Mas a coisa está mudando, a paz não está virando Com o capitão O Brasil tá no rumo novo Desde que o capitão assumiu O auxílio Brasil está salvando o povo O Brasil é Nordeste, o Nordeste é Brasil O velho é macho, é arretado, é competente Não se isolou, esteve com a gente Esse é o meu presidente Ele é povão Com o coração é destemido Por todos ele é querido Ele se lança nos braços do povo É por isso que eu fico com ele E tô de novo Jair Bolsonaro Tamo junto de novo Ninguém pode ir contra A vontade do povo Jair Bolsonaro Tamo junto de novo Ninguém pode ir contra A vontade do povo Ele é o melhor pra nossa nação Eu tô fechado com o capitão Tô com Jair de novo Tô com Jair de novo Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos